Música Salve família, e é McNaaria Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo, um vídeo de Fennec Jungle Eu tinha rushado ontem umas 5 ou 7 PD nessa conta E eu tava aí rushando desde o último vídeo aí com esses meus dois amigos aí É, eu tô gostando de jogar com eles, eles é engraçado E eu vou explicar pra vocês aí galera, como jogar de Fennec Ele é um atirador early game, ele farma muito rápido E ele cresce rapidamente, o escalamento dele é absurdo No late game ele dá bastante dano também E sem falar que ele é um atirador que tem escape rapaziada Ele, com a segunda skill aí, ele tem um dash, é o rolamento Durante esse tempo da animação da skill Ele fica imune a qualquer tipo de ataque E fica imune a dano também E é muito quebrado se você conseguir usar ele na hora correta É, vou explicar pra vocês como é que funciona Começando aí pela passiva do Fennec O Fennec toda vez que ele der É, o terceiro auto ataque dele, ele vai causar dano crítico No que tiver atrás do alvo que ele estiver atacando Ou do que estiver do lado É, isso é muito quebrado rapaziada Porque se ele estiver batendo em todo mundo É, na TF vai dar dano em área É, explicando pra vocês como é que funciona a primeira skill dele Ele vai colocar uma marca no alvo E estaca essa marca até 5 vezes E na quinta vez vai estourar Vai causar dano e atordoamento É, à medida que você vai estacando nele E o alvo É, vai causar mais dano Tipo assim, se você estacar uma vez Não vai dar muito dano não E não vai dar um stun rápido Vai dar só um breve stun Se você estacar 3 vezes Ou 4 Ou a quinta, né, que é estoura É, vai causar um stun no alvo E ele vai tomar muito dano Essa skill pode ser usada também em torres É, e você pode usar a segunda Pra estacar a passiva da primeira skill mais rápido E isso é muito bom rapaziada Porque você estoura o inimigo muito rápido Aqui a gente tentou ir pra cima do lubu Mas não vai dar em nada Eu comecei ali no lane do dragão Porque eu queria gankar esse lubu Mas acaba que eu só peguei o sentinela E vou tentar pegar o dragão Meu objetivo nesse jogo aqui É farmar o máximo que eu posso Esse jogo aqui foi bastante difícil Porque nosso early game foi ruim Acaba que No primeiro gank Que ele não deu Não deu muito certo E nós só caímos aí, né rapaziada Deu ruim É, mas é aquela coisa, né Se o primeiro gank seu não der certo Não vá no over Não se mate Apenas volte pra sua jungle E volte a farmar É muito importante que você tenha a visão Que quanto mais farm você tiver Melhor pro seu time E mais pressão você vai conseguir Colocar no jogo Aqui eu fui fazer o dragão Eu fiz o sentinela E eles não quiseram contestar no drag E a ult do fênix Falando pra vocês Ele vai jogar um círculo Que dá dano em área Onde ele tiver E você pode usar essa skill Pra vir até você Quando você mira ela longe E você aperta ela de novo Ela vai vir até você E isso é muito bom Porque se você usar o rolamento Na skill pra trás E puxar o ult Vai passar dano no slow em geral E é muito bom Porque vai causar dano também Na onde você estiver E vai ser como se fosse um protect Pra você Porque o cara vai ficar Tipo com receio De continuar a te bater E você vai só sair Ali eu fui puxado pelo crack E logo em seguida Eu tomei a ult do Alistair E eu não consegui clicar Né rapaziada Eu só morri ali E não teve o que fazer Mas é isso aí Meu intuito aqui É só farmar Morrer no começo do jogo É sempre ruim Cara Até os 5 primeiros minutos de jogos De MOBA É muito ruim morrer Ainda mais se você for o jungle Porque você perde tempo de farm E você perde pressão no jogo Então evite de morrer O máximo que você conseguir No começo do jogo Também explicando pra vocês aí Como o Fennec É um atirador Que limpa a jungle Muito rápido Faz o clay Da jungle Muito rápido Eu farro o máximo que eu posso Tento ficar mais forte Que eu puder E é muito importante Vocês como jungle Fazerem isso rapaziada Por que? Porque como eu disse Você vai Se você está mais forte Que o inimigo Você vai conseguir Trocar com ele E dificilmente Se você estiver mais forte Com o Fennec O jungle inimigo Vai conseguir te matar Mas acaba que Essa partida aqui Tinha um Batman Cara Batman é Pra vocês que não sabem É um herói que fica invisível E isso é muito irritante Pra você que joga De atirador Ou de mago Porque ele vai pular em você E se você não conseguir Ter visão Ou não conseguir Ter uma noção De como jogar contra o herói Você vai só cair E isso pra Pra carries É muito ruim Cara Aqui nesse jogo Eu optei por fazer Pikachu Porque dá dano em área E eu gosto de usar Em atiradores Eu estou gostando De usar em todos os atiradores E vai ser muito bom Porque Vai dar dano Em área E vai combar Com a minha passiva De alta ataque Também Vai ser muito forte E eu tava vendo aqui Rapaziada Eu não tava conseguindo Matar esse Grak O cara tava me Tancando Não tava conseguindo Bater nele Se ele tivesse com Feitiço Outro feitiço Possivelmente Eu teria matado ele Mas se ele tava usando O feitiço correto De De Tanque Suporte Que é aquele verde Que dá Poder de Que dá Defesa e vida E é muito forte Esse feitiço Eu recomendo que vocês Usem sempre nos suportes O máximo que vocês puderem É que eu queria farmar de novo Fazer o drag Já que Eu não Eu não fiz o sentinela Eu tô tentando farmar O máximo que eu possa Porque eu sei que Late Game Eu consigo carregar Então vai ser muito importante Como o Jungle Se você não conseguir Encaixar um Gank Bom Não conseguir matar E tipo Não tiver conseguindo Trocar com o inimigo Volta pra sua Jungle Vai farmar Não fique dando over É importante que você Também sempre quando vê Os caras no mapa Você ter visão deles Você ir pra cima das torres Tente levar elas Igual eu tô com o Fennec É um atirador Que explode torre Muito rápido Aqui eu vi que eu não ia conseguir Matar o Matar ninguém Mas tipo O Lobo deu mole aqui Eu fui pra cima dele Eu já tô um pouco forte Mas Ele quase me matou E aqui eu vi o Batman Mas eu pensei que ele tinha voltado base Mas ele só veio em mim E eu não consegui Ficar imune pra Tipo Ficar livre da ult dele Se eu tivesse segundo skill ali Provavelmente eu tinha matado ele Ele tava com pouca vida Mas acaba que Eu fui bebê aí né Foi neném E Eu podia só ter recuado E voltado pra minha Jungle Pra farmar Eu fiquei ali no over Desnecessário Eu não precisava ficar ali Eu pensei Eu tinha Eu tinha visão dele Mas eu achei que ele teria voltado base Mas ele acaba que ele lutou Pra pegar a Kill em cima de mim É Foi Foi bom o que ele fez aí Pra ele né Mas acaba que Nessa aí Eu perdi tempo de farm E pressão de jogo Que eu tinha acabado De pegar uma Kill E tentado voltar no jogo né Porque Acaba que Meu começo de jogo Foi bem ruim Eu fiquei atrás no farm E fiquei atrás de Kill também Pra quem não sabe Rapaziada Quando você pega um abate Com atirador Ou qualquer que seja o herói Você vai ficando forte Porque Os inimigos valem mais ouros Do que Do que os bichos da Jungle Ou que os minions É Pra quem não sabe Cada herói inimigo Vale 200 A partir do momento Que ele tá mais forte Ele vai valendo mais É 300 400 É Depende do quanto Que ele tá afidado O Chantidal Vale bastante gold aí E eu recomendo Que vocês sempre Peguem Tentem apagar o inimigo Que ele tá valendo gold Pra vocês farmarem Mais rápido Isso é muito bom Aqui eu vi o Grak Eu achei que ele ia me puxar Mas ele não me puxou Essa TF aqui Provavelmente vai dar bom Pra nós Esse Batman aqui caiu né Velho Eu tava bolado com ele Que ele me matou aquela hora Aqui esse Grak velho Eu não tô conseguindo dar dano nele O Grak tá muito Tá me tancando muito Aqui eu vou farmar A Jungle do Batman Tentar sempre Como o Jungle É Farmar A Jungle do inimigo Pra que ele não consiga Voltar no jogo Ou ficar mais forte que você Você tirar um recurso dele É sempre importante também Aqui eu vi que essa torre Tava free E eu falei que eu ia levar ela Bater nela E como eu disse O Fennec É um atirador Early game Mas você tem sempre Que tentar farmar E sempre tentar pegar kills É fazer objetivos O máximo que você conseguir Porque Como eu disse Abates também vale ouro E se você abater um herói A vantagem numérica Também é muito importante É Batendo um inimigo É Você vai ajudar o seu time Na vantagem Tipo 4 Seja 4 vs 3 Ou 5 vs 3 Ou o que seja É E é bom também Que quanto menos pessoas tiver Pra defender torre Mais fácil você vai conseguir Levá-las E isso aí Vale ressaltar Aqui Eu falei pra Vérez Ir pra cima Aqui eu vi que Eles iam só morrer No ETCon E eles conseguiram abater A Liliana também Já tá muito forte Eu vi o O Batman dando mole Ele vai só cair É O Gildur Tancou bastante Ele também O City da Torre E acaba que eu farmei Aqui rapaziada Farmei como nunca Esses caras que tava Esses outros dois aqui Que tava fora O O Gildur e O Não sei o atirador Não sei quem que é o outro cara Só sei que os caras que tava É Solo aí Que caiu com nós Ele tava bastante tiltado Ele tava Tipo Bolada Porque Parece que nós tava perdendo o jogo E tava mesmo É Aqui eles falaram pra mim No Lobo Matar ele E ele só vai sumir Eu já tô com bastante dano Aqui eu fiquei pingando também Pra ir no Drag Dei a Calde Dei a Calde Barão E vai ser muito bom Porque como eu disse O Fennec Ele explode Objetivo Muito fácil Mas aqui deu ruim Rapaziada Por que? Olha isso Cara É O Batman apareceu do nada O Toe Gildur Ali o Grake acabou com A jogada nossa Só com aquela play dele É Ele acabou com Com a minha A minha Partida Meu crescimento logo aí Isso foi muito ruim Porque Ali era a chance da gente Virar o jogo Rapaziada Mas a Airee conseguiu Ainda fazer a boa ali Ela conseguiu É Deixar que eles não Façam barão Se eles tivessem um barão Ele ia ser muito triste E Acaba que Aquela play ali Foi muito ruim galera É Como eu falo pra você sempre Nunca faça objetivo Sem você puxar as lanes E nunca faça objetivo Com o jungle inimigo Deles vivo A não ser que você tenha Visão deles Estarem no Outro lado do mapa Aí você pode Startar o objetivo Se você for Startar o Slayer É Você tem que ter visão Que o jungle inimigo Está longe Ou que o time inimigo Está longe Isso é muito importante Rapaziada E acaba que ali Foi Foi over nós Foi Uma caua arriscada É como Costumamos dizer E aqui eu vou voltar Pra minha jungle Farmar Eu fechei clave Sankt Eu já tô forte Pra caramba Porque se esse batman Vier ele vai só morrer Ele pulando em mim Ele ia cair Ali eu achei que ele ia ficar Pra tentar trocar comigo Mas ele não é tão burro É Esse cara aí ficou Mandando chat Veterano carregado Pra quem não sabe Essa aí é uma smurf Que eu fiz Nessa temporada E eu joguei bastante solo Eu joguei sim Duo e trio Mas eu joguei bastante solo Nela E a maioria das partidas Eu ganhei Eu acho que eu perdi só Três Três ou quatro partidas Nessa conta É E tipo Galera Não fica se importando Com o que esses caras Falam no chat Porque a maioria das vezes Eles são tiltados Eles nem sabem O que eles estão fazendo E é muito importante Que vocês sempre se concentrem No seu jogo Ali eu otei errado O cara passou direto Mas acaba que ele vai só cair Não vai ter como E olha o dano Que o Fennec fica Quando ele Fecha os itens dele Eu explodi o buff Antes dele voltar Pra Antes dele voltar Pro pitch dele É Pra quem não sabe Se você tirar o buff Que seja De dentro do pitch dele Ele vai voltar E vai recuperar a vida Então é importante Que vocês tenham Essa visão aí Quando vocês só farmarem A jungle Porque se você puxar o buff Ele vai resetar Isso é muito chato Atrapalha Atrapalha muito Ali a Ary Ficou falando Mata os caras Tipo Minha função aqui Não era matar os caras Galera Mas se liga na play É só os caras falar Que dá tudo certo Aqui eu fui pra cima De geral Vou matar geral aqui Não vou perdoar não Vou passar o carro É Só porque os caras falaram Os caras estavam tiltados Sei lá Eu falei Só se liga É Só pra eles esperarem Que o late game Era nosso E acaba que Aqui nós acabamos Com o jogo dos caras Vamos dar GG aqui mesmo E quem ficar Quem vier Vai morrer também E eu tenho Marco da chacina E eu tava quase Full build Se já não tivesse Full build E é muito importante Lembrar galera Vocês não precisam Ir pra cima No over não É Espere o momento certo Espera quando o time inimigo Der o over Vocês vão conseguir sim Voltar pro jogo Ali eu fiz um mega kill É E tipo Aguarde o seu momento Cara Não fica se desesperando não É Se você Esperar Acaba que O próprio time inimigo Vai acabar dando o over E vão acabar entregando A partida aí pra você É Muito importante Lembrar também Sempre você tem que jogar focado Sempre tente minimizar ao máximo Seus erros Fazer com que cada jogada Que você tenha feito Não seja em vão São os pequenos detalhes Que contam Vou deixar pra vocês aí As estatísticas É Muito obrigado galera É isso aí Tamo junto Valeu Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa seu comentário O que você tá achando da saga O que você achou Dos vídeos aí E é nóis Tamo junto Falou O que você tá achando? Never give up Never slow Till eu finally prove it Never listen to the no's I just wanna keep moving Keep my head up When I act Head up That's a fact Never looking back I'ma keep myself on track Keep my head up Staying strong Always moving on